A diretora gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, afirmou nesta terça-feira que os países emergentes deverão aumentar suas precauções para evitar um impacto maior da desaceleração da economia da China. A chefe do FMI fez o alerta em Jakarta, capital da Indonésia. Eu sei que existem ventos contrários no momento, enfrentados por todas as economias, inclusive dos mercados emergentes. Esses ventos contrários têm vários nomes. Eles são chamados de desaceleração da China, gradual, não brutal, desaceleração. Eles são chamados de declínio dos preços das commodities. E eles também são chamados de alterações da política monetária em todo o mundo, particularmente nos Estados Unidos. A desaceleração da China, segunda economia global, afetou o crescimento do mundo inteiro e teve impacto nas moedas e atividades dos países emergentes, como o Brasil e a Indonésia. Os problemas se viram aumentados pela recente crise na bolsa chinesa e pela desvalorização do yuan. Segundo Lagarde, a Ásia vai continuar sendo o principal motor do crescimento mundial, apesar de um ritmo menor que o esperado, o que vai exigir uma maior resiliência dos emergentes. Obrigado. 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 Obrigado.